O saldo desse primeiro jogo aí de eliminatórias de Copa do Brasil e já pensando nessa sequência de mata-mata, acho que poupar não é mais muito uma opção, vocês vão ter um jogo importante atrás do outro. Então, eu acho que foi um jogo fundamental para a gente não tomar gol foi importante também, porque sabia da dificuldade que nós íamos encontrar com o time do Botafogo bem montado, e um time também parecido com o nosso, Guerrido, que luta pela última bola sempre. Acho que o fator que foi fundamental hoje também foi o torcedor vir junto com a galera, o espírito é diferente, o Atlético está tentando encontrar aquela forma de jogar de anos atrás e hoje o começo foi arrepiante, a gente fez um, poderia ter feito dois, três, da mesma forma que ele depois com um homem a mais tiveram a oportunidade de empatar o jogo, a gente teve de ampliar com o Rafael Moura, acho que está aberto, tem 90 minutos, daqui a um mês ainda, quase um mês a gente vai disputar o jogo da volta e foi fundamental para quando chegar domingo no Clássico, com moral também, fazer um grande jogo contra o rival. Você pessoalmente trabalhou tanto, esperou, chegou a chance de voltar a começar a jogar, está satisfeito com isso, era o que você esperava? Eu estou feliz, a vitória foi importante, eu sei que ainda posso dar mais, eu participei de alguma forma ali, o goleiro quebrou a bola na minha cabeça, sobrou para o Elias ali e a gente fez uma triangulação muito interessante com o Robinho, o Cazares entrando, fez um golaço. Acho que eu estou feliz pela vitória, pela atuação da equipe também, foi a Guerrida e quando deu para jogar, jogou, quando competiu, a gente competiu de igual para igual, com homem a menos, é difícil, mas todo mundo de parabéns pela entrega de hoje e a gente vai resgatar aquele Atlético de antes. Para o Clássico, como é que você se sente? Saiu sentindo alguma dor ou foi mais cansaço mesmo? Mais cansaço, né, muito tempo sem jogar e é mais jogar um jogo desse, decisivo, meio puxado, mas eu me dei conta de alguma, até quando o Roger me tirou ali, eu agradeci porque estava cansado mesmo, as pernas já estavam pesadas de tanto voltar e ir, né, então foi, ele fez o certo ali naquele momento, eu acho que a equipe entrou o loteiro descansado, com a mesma proporção de jogo para poder fazer diagonal, é, comprou ajudar o Iago, que o Iago, todo mundo sabe que não é um jogador da posição, mas está dando conta do recado, tem que ter paciência, que ele vai acostumar ali, e o Atlético, a gente está de parabéns pelo grande jogo que a gente fez hoje, com a equipe bem qualificada, como eu falei, que é a do Botafogo. E falando do Clássico, o Cruzeiro também teve um jogo desgastante, jogou contra o Palmeiras, como analisar essa equipe do Cruzeiro, que chegou até a fazer 3x0 no Palmeiras, depois tomou um empate, o que vocês esperam dessa equipe aí, comandada pelo Mano? A gente pensa na nossa equipe, vamos descansar o bastante, vai chegar o Clássico, o Roger vai pedir para a gente fazer o que deve fazer, a gente tem um padrão de jogo já, então, com a cabeça bem focada, porque é um Clássico, todo mundo quer jogar um Clássico, a gente tem que fazer o nosso melhor e esquecer as outras equipes, então a gente vai com tudo para conseguir os 3 pontos e fazer da nossa casa novamente um caldeirão. Luan, naquela sua última coletiva, você havia dito que o Atlético tinha que disputar jogos como se fosse um último dia da vida, você acha que hoje foi um exemplo? Não só hoje, mas contra a Chapecoense, foi um jogo interessante, por mais que a Chapecoense bola na área toda hora e com a garotada, que é profissional hoje, a gente conseguiu aquele sufoco ali, conseguiu os 3 pontos, e hoje foi fundamental com a equipe descansada, ficaram aqui descansando para jogar esse jogo decisivo, você vê o Carioca dando carrinho lá na linha de fundo, foi interessante, porque o Carioca é um jogador técnico e chegou alguma vez e ia me deixar arrepiado, porque o time hoje entrou com o querer de vencer e poderia ter feito mais, mas 1x0, não tomar gol dentro de casa é muito importante para quando chegar lá no jogo da volta, a gente tentar buscar uma vitória, porque o Atlético é um time grande e tem que vencer sempre. Luan, o Fred lamentou ali no vestiário com vocês alguma coisa sobre a lesão, um possível erro de arbitragem, ou se ele estava mesmo nervoso em campo? Não, acontece, o calor do jogo, o Fred foi numa bola ali, no meu modo de ver não foi para a expulsão, ele recuou a perna e o juiz achou que deveria expulsar, contra a gente é assim, não tem jeito, acho que a gente tem que jogar para vencer, nunca depender de ninguém, esse é o nosso estilo, e a gente lamenta que teve uma bola aqui também que poderia dar o segundo cartão, ele não deu, o critério é dele, ele tem um apito ali, ele faz o que ele quiser, e a gente só tem que jogar e mostrar o nosso futebol. Luan, se o Atlético repetir esse espírito no clássico contra o Cruzeiro fica mais próximo de uma vitória, a gente sabe que clássico é diferente? O clássico é detalhe, então a gente vai trabalhar em cima do rival, agora é descansar gente, acho que fizemos um grande jogo, desgastante, todo mundo descansar agora, porque amanhã já começa a pensar nesse clássico, a partir de agora mesmo tem que pensar, mas a gente tem que descansar, desfrutar e ser feliz, acho que quando chegar no clássico tem que estar todo mundo leve, solto e com aquela vontade de vencer que é o nosso estilo do Galo. Já está com saudade de disputar um clássico? É um jogo diferente, eu gosto, espero poder estar à disposição aí do Roger para poder ajudar de alguma forma e deixar tudo meu dentro de campo e ajudar meus companheiros a sair com a vitória.